Música Em meio ao cenário da crise política, a economia parece estar se reerguendo e tudo indica que o comércio volta a crescer daqui pra frente. A economia parece estar retornando aos trilhos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as vendas no setor tiveram alta de quase 2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Na avaliação da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, o primeiro semestre se dividiu em duas etapas. De janeiro a março ainda houve queda nas vendas. A partir de abril e maio, houve melhora. Segundo o presidente, um dos fatores para esse aumento foi a liberação das contas de FGTS em nativas, o que ajudou a alavancar um pouco o setor varejista. Isso nós tivemos um número nacional, um número muito positivo, que impactou também aqui na nossa região, que foi a diminuição da inadimplência. O povo já está um pouco mais maduro, o consumidor, sabendo da importância de se manter o seu nome limpo, ou seja, mais da metade desses recursos foram usados para consumo e para que se houvesse realmente o pagamento das dívidas em atraso, e isso oxigenou um pouco a economia nesse período. Nas ruas do centro, um vai e vem de pessoas, e parece que o consumidor tem comprado mesmo. Este comerciante de uma rede de lojas, que está há 40 anos no mercado, afirma que o movimento na loja tem aumentado em torno de 4% e espera dobrar o faturamento para os próximos meses. Esse dinheiro, de imediato, veio para o mercado. Esse aquecimento já era previsto, porque o consumidor realmente, o amazonense gosta de consumir, e tendo dinheiro na mão ele sai para as compras. Temos esperança, estamos nos preparando, e se houver uma estabilidade na política e na economia, vamos investir mais. Caso contrário, vamos ficar na espera. Apesar do pequeno avanço econômico, a expectativa daqui para frente é de crescimento. Mas, para isso, o gestor do Estado precisa investir em mais postos de trabalho. Estamos aguardando ansiosos para que já saímos desse processo eleitoral com um candidato que realmente pense no futuro do Amazonas como um todo. E o futuro do Amazonas passa por geração de empregos e por crescimento do Estado. E, para isso, é necessário que haja uma... As forças se unam para que todo mundo consiga remar para o mesmo lado.